E vamos que vamos! E vamos galerinha, Roosevelt Potter aqui na área de novo no jogo Monster, até o World, é galera, terminando a build de espadão, vamos encarar o segundo dragão ancião do jogo, e vamos que vamos para esse bichão, e vamos lá galerinha, vamos encarar esse bichão, é o segundo, já encarei aí o... O dragão da hora, e agora vamos pegar o Teostra, o Teostra galera, é isso aí, vamos que vamos, lembrando, chinelada no joinha, não esqueçam galerinha da chinelada no joinha, por favor, quem puder compartilha a live, vamos para o bichão galera, Teostra o infernal! O segundo dragão aí do jogo, o primeiro foi o Cuxala, Cuxalinha é o dragão do vento, esse é o dragão do fogo, eita nóis! Vamos que vamos! vamos lá teostra e começou galera e começou a batalha pirulazinha para cá filhão oh oh Não para hein bicho, ele não para Esqueci de botar um negocinho aqui, pronto Opa, explosivo Caramba, está deixando esse negocinho no chão, está me pegando Opa, é agora Opa, vamos embora, vamos embora, essa lava é muito chata mano, ela atrapalha, ela atrapalha você Chega perto meu queridão, chega mais perto cara, está muito longe Essa lava é muito ruim galera, ela fica estourando, ela atrapalha muito Atrapalha muito essa lava Vai bicho, sai daqui desse lugar cara, vai para outro lugar porque essa lava está enchendo o saco Vai para outro lugar bicho Bicho, não sai daqui Oxa Sai Toma um negocinho Toma mais um negocinho Toma aqui um negocinho Opa Tomei duas explosões Toma um negocinho E ele ainda continua ali mano, e essa lava finalmente Sai bicho, sai Vai logo para outro lugar cara, esse lugar aqui é chato Essa lavinha enche o saco, atrapalha muito Essa lavinha ali é muito chatinha Só vou ficar subindo Pronto Vambora E vamo que vamo galera Vamo que vamo Vamo lá Deostra O infernal Deixa só eu marcar o cara Marca o bichão Que fica melhor E Pronto Toma uma bebida gelada Pílula Pílula de força E vambora Nessa hora Eu queria estar lá perto dele Mas vou puxar ele pra cá Vem pichão Não deu Toma mais um negócio Olha ele já tá cheio Tá cheio Acabou que ele explode Vamos acordar com essa explosão dele Esperar Vamos esperar Opa Eu não quero atacar enquanto ele estiver assim Vai filhão Vai explodir Ou não Tá complicado você ter ostra Poxa Poxa Vai explodir Agora sim Pronto Meu filho Ah Deostra Conseguimos acertar Na hora do Que eu tô enchendo o negócio Mano Ele Ele justamente Na hora que eu encho o negócio Ele me atinge Pera aí Seu safado Poxa 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 Opa Opa Pegou cheio agora Ah Ah Tem ostra Na hora que eu vou carregar Mano Sai bicho Deixa eu carregar o negócio Toma mais uma Sou obrigado a tomar duas Vai logo Vai logo Vai não Fica 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 pra tomar mais porrada Fica Bichão Deu mole Agora é hora de sentar a lapada nele Energizando Fica 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 Pronto Agora vai Volto pro meu acampamento E me recupero Recuperando aqui Pegar os barris que eu esqueci Pronto Ok Tudo ok? Ok Vamos lá Vamos nessa pegada Vamos nessa pegada Galera Tomar uma bebida gelada Aqui Deixa eu ver Ah não precisa não Ele tá fora da lava Ele tá aqui Beleza Beleza Meu querido Vambora Vamos lá Vamos lá Opa Tu errou Cara Pra que isso tudo Mano Oh Quando é pra soltar na hora certa Não solta Rapaz Pra que isso Cara Soltou na era errada Mano Tem que ficar bem próximo Do bicho Com esse espadão Galera Porque senão Complica Olha lá Vai pra lugar errado Agora não deu Né Acorda Acorda Acordou Acordou Tomando porrada Nas costas Mano Quase morto Aqui Deixa eu tomar Mais um negócio Aí Cai Cai filhão Cai pra tomar Na cabeça Duzentos Galera De dano Ali Olha Cai de novo Meu filho Quebrou 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 alguma coisa Teostra Quebrou alguma coisa Sua aí Rapaz Não sei o que foi Mas quebrou Quebrou alguma coisa Aí Rapaz Vamos lá Vamos lá Bichão Oba Tomar mais um Negoção Essa hora Eu queria Estar lá Perto dele Bom Ele vai Explodir Daqui a pouco Tomar cuidado Com essa Explosão Dele Não Errou Feio Golpe Opa Tomou Feio Também Teostra Hum Não deu Tempo Primeira Morte Galera Não deu Tempo Não deu Tempo Mas vamos lá Vamos lá Tendo bem Tendo bem Estamos bem Estamos bem Tomou um negocinho Para recuperar Meu life Estamos bem Vamos lá Não deu Tempo De sair Bora Vamos lá Filhão Você ainda Não vai Explodir Não Cara Quando é que Tu vai Explodir Cara Quando é que Tu vai Explodir Cara Quando tomar Explosão Na minha Cabeça Vamos de novo Na cabeça Opa Eu não Me Recuperei Cara Onde Que ele Foi Bom Estive Lá E não Sentei Lá Dentro Da cabana Vamos lá De novo Deixa Me Recuperar Aqui Na cabana Ok Vambora Vamos Vamos Que vamos Galera Vamos Na pegada Tomar Aqui Mais Uma Pílula De Força E pronto Bicho Bicho Não Explodiu Ainda Mano Ele Não Explodiu Opa Deixa eu Sai Daqui Tu Não Vai Explodir Não Bichão Onde Tu Vai Explodir Malu Colocão Agora Né Agora Né Doida Aê Doidão Vai Oxa Sai De Perto Bicho Vamos lá Tomar Mais Uma Poção Aê Sai De Perto Esperar Ok Muito Longe Na Cabeça Aê Garoto Vai Cair De Novo Opa Teostrinha Tá Recuando Galera É Agora É Hora Vamos lá Vamos tentar Fechar Agora Tá Recuando Agora É Hora De A gente Fechar Tomar Tomar Uma Poção Zinha Botar Os Barris Seria Bom Pegar O Negócio Aqui Deixa É Melhor Do Que Eu Dar Uma Pancada Com A Arma Cadê 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 Os Cristais O Melhor Do que Dar Uma Pancada Com A Arma Cristais Explosivo E aí Vamos lá. E pronto. Aí garoto. Fala gatão. Isso, faz isso aí. Tomar uma pirulazinha. E pronto. Opa! Show! Eu errei o negócio. Puta, ainda bem que eu consegui tirar o negócio dele. Tá, bem que saiu o negócio. Oh, caramba, mano. Deixa eu sair de perto dele. Tá na pata dele. Pera aí. Toma o negócio. De frente não dá, né, mano? Pera aí, bicho. Calma aí. Sai. Guarda a espada e sai. Na hora que eu vou tomar o negócio, ele faz isso, mano. Isso, vai. Fica aí, sempre. Opa! Vamos correr pra cá. Toma mais, toma mais. Toma mais, toma mais. Não me atrapalha, teostra. Deixa eu tomar o resto. Ah, teostra. Sério isso? Pronto, toma tudo. Nossa, não chegou nem perto. Pera aí. Não chegou nem perto da espadada, mano. É agora que eu vou morrer. Ah, ele caiu na hora, mano. Mas eu também tomei um pacto. Tomei um pouco do impacto. Tomei um pacto, hein, galera. Tomei um pacto, hein, galera. Eita, tem a lava me enchendo o saco, mano. Ai, caramba. Olha aí, você tá pegando fogo ainda. O lavinha chata. Pronto, galera. Sigo no dragão ancião, aí. Morto. Abatido. Que top, que top. Eu tô pegando fogo, ó. Tô pegando fogo, cara. Pronto, ó. Que beleza, que beleza, galera. Que beleza. Aplausos. Aplausos. É isso. É isso aí, galerinha. Opa. Vamos que vamos. E no próximo dragão a gente volta. É, galera. E até o próximo vídeo de Monster Hunter World. Com essa bela build de espadão. Fui. E aí. E aí. E aí. E aí